Música Já estamos de volta, eu disse que era rapidinho, pra você que está chegando agora ou parando agora na TV Assembleia, nós estamos entrevistando o secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto, e falamos um pouquinho sobre a questão da escola ciclada, sobre o primeiro, como encontrou a secretaria, as ações que estão sendo levadas à frente. Secretário, uma dos calcanheiros de Aquiles da Secretaria de Educação é a manutenção. Nós falamos na abertura, da dificuldade, da verba, que o recurso é pequeno, ainda é menos da metade do que foi estimado em necessidade. Como é que a gente faz, assim, quando o cobertor é curto, né? Eu cubro o quê, né? Quais são as prioridades? Como que você está definindo essa prioridade pra execução desse recurso? Além das obras paradas que você falou que encontrou, quer dizer, como é que a gente faz pra avançar e ter um cronograma aí factível, né? Pra mudarmos essa realidade, Cláudio Narbal e telespectadores, nós precisamos investir, porque é muito precária a situação das nossas unidades escolares, da estrutura física dessas unidades. Eu até te interrompendo um pouquinho, secretário, eu acho que não é só investir, é investir direito, né? Porque a gente está, quer dizer, o senhor falou até no intervalo, desculpa, que algumas escolas serão demolidas. Quer dizer, não adiantou o dinheiro, faltou fiscalização. É responsabilizar a não execução e a má prestação desse recurso. Então, você tem toda a razão, porque a execução é um calcanhar de Aquiles. Hoje, pra você executar uma obra pública, se você não tiver um monitoramento permanente, se você não tiver uma fiscalização rigorosa, se não fizer esse acompanhamento com o auxílio de profissionais competentes, você não entrega pra sociedade uma obra de qualidade. Esse é um problema. E esse era um problema que nós encontramos. Esse é um problema encontrado na Seduc. Porque você tinha todo um procedimento na parte de engenharia e de infraestrutura muito precário, muito amador. Você tinha muitos profissionais envolvidos, mas um percentual muito pequeno desses profissionais preparados. A maioria inexperiente. Isso não foi culpa daquele profissional. Isso é culpa de quem estava na gestão e não se preocupou em qualificar esse cidadão. Hoje, pra você ter uma ideia, nós ainda viajamos daqui de Cuiabá, vamos a Coniza visitar uma obra. E ainda levamos uma plancheta com papel e caneta pra fazer anotação. Pra medir a obra, a reforma daquela obra ou a construção daquela obra. Isso é inaceitável. E aí, esse profissional, ele além de Coniza, Coniza tem quatro unidades escolares, uma inclusive fica lá no extremo norte do município. Ele vai levar pelo menos dez dias pra fazer esse trabalho lá. Aí, provavelmente, ele vai passar mais em um, dois municípios, até que ele chegue em Cuiabá. Com essas medições prontas, com esses apontamentos, com esse plano de trabalho fechado, já levou 30 dias. Já levou 30 dias. Esse cidadão que está lá realizando essa obra, já ficou aí pelo menos 60 dias sem receber. Então, isso tudo precisa ser corrigido. O cidadão, ele tem que chegar lá pra fiscalizar essa obra em Coniza, ou em Confresa, ou em Vila Rica, no extremo do estado. Pelo menos com um equipamento que ele possa, imediatamente, após a ferido, cada uma das situações, ele despachar essas informações imediatamente, pra que aqui, na Seduc, nós já possamos dar encaminhamento ao processo. E as coisas se deem de forma céleres e ágeis. Então, é um problema, leva a outro. Se você não profissionaliza essa gestão, é um detalhe. Pode parecer que seja um detalhe, mas isso acaba causando um transtorno enorme. Então, você tem um procedimento amador, feito sob as condições de 20, 25, 30 anos atrás. É isso que nós estamos mudando. Então, é lógico que o nosso foco principal é o aluno, é a qualidade do ensino. Mas nós temos que nos preocupar também com algumas atividades meio, e nós citamos aqui algumas, essa de infraestrutura é importantíssima, porque não adianta você qualificar o profissional, se você não der a ele e ao aluno um ambiente digno. Você precisa humanizar esse ambiente. Então, é um conjunto de ações que precisam ser melhoradas. Essas e outros procedimentos meio. Por exemplo, a área administrativa. Nós temos uma deficiência, vamos mudar ainda, todo um sistema de prestação de contas. Como há muitos recursos repassados para a unidade escolar, há muito recurso descentralizado, tanto recursos estaduais quanto recursos federais, nós precisamos dar celeridade aos processos de prestação de contas. Isso precisa ser mudado. A gestão de pessoas, também, alguns procedimentos de enquadramento de classe, de nível, de enquadramento de profuncionário. Enfim, respostas precisam ser dadas também de forma mais célebre para o profissional. Porque isso faz parte de uma boa gestão. Porque se você termina um programa de qualificação, vai ser elevado de nível, por exemplo. Você protocola um documento comprovando que você já está qualificado. E aí, o Estado ainda leva quatro, cinco, seis meses para te enquadrar? Quer dizer, nós precisamos mudar isso. Desestimula. Eu perguntei para o senhor anteriormente, e insisto até na pergunta, com relação à questão da educação indígena. A gente sabe que vêm recursos federais. Existem várias localidades do Estado onde existem quatro, cinco, seis, dez aldeias. Uma estrutura preparada ou estudada para receber esses alunos. Eu queria saber, se o senhor pudesse passar para a gente, como é que se dá essa interação entre o Estado e as ações da FUNAI, com vistas a esse tipo de aluno, à educação indígena? Nós temos na Secretaria de Educação uma Coordenadoria de Educação Indígena. Essa Coordenadoria faz uma interface não só com a FUNAI, que tem mais, digamos assim, um foco na saúde indígena, mas essa interface é feita, sim, através dessa Coordenadoria e também com os municípios. Porque ainda há muitas escolas indígenas no âmbito municipal. Só que nós estamos fazendo essa integração. Porque, na realidade, quem conhece, quem está mais próximo daquele aluno indígena é o município. Não só dessa clientela, como o cidadão vive no município. E nós sentimos, Cláudio, um distanciamento, Narbal, da gestão da SEDUC com os municípios. Então, isso dificulta não só a gestão da educação indígena, como também a gestão da educação em áreas quilombola, a educação do campo, todas essas diversidades. Se o ensino regular vinha mal, você imagina o ensino com todas essas diversidades. É justamente esse trabalho que nós estamos fazendo, de aproximação dos municípios. Nós estamos chamando isso de regime de colaboração. É o município e o estado juntando o pouco que cada um tem e olhando para a educação de uma forma única. Até porque, secretário, em algumas localidades, essa escola é o posto de saúde, ela é o centro comunitário, ela é o espaço de lazer daquela população ali, né? Sim, sem dúvida. Então, são ações que elas precisam ser aprimoradas, né? Desde a parte da infraestrutura física que você se refere, a todas as ações. Então, imagina que o município de Bras Norte, por exemplo. O município de Bras Norte tem 10 unidades de educação indígena. Eles têm muita dificuldade de fazer gestão sozinhos. O prefeito me procurou na semana passada. Falou, Permínio, nós precisamos da ajuda do estado. Há mais de cinco anos o município de Bras Norte clama por isso. Sentamos numa mesa. Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, a área jurídica da prefeitura, a nossa equipe pedagógica, a nossa equipe jurídica, e nós traçamos metas. Por quê? Ele queria que essas escolas fossem estadualizadas. Mas isso não é uma vontade dos indígenas. E você não consegue mudar esse processo se não for com a anuência da comunidade indígena. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar isso nos ombros do município? Não. Nós temos que, de alguma forma, colaborar com esse processo. E aí nós vamos tratar esse assunto. Nós vamos já consolidar um convênio de cooperação técnica e vamos ajudar o município de Bras Norte, assim como ajudaremos outros municípios. Eu sei que o município de Barra do Garças, por exemplo, tem um número muito grande de escolas indígenas municipais. Precisam do nosso auxílio. Vão ter o nosso auxílio. Já são férias se as escolas que existem, tanto para atender essa comunidade, como uma população branca, vamos dizer assim, são três escolas, três escolas estaduais. Na realidade, isso já é uma obrigação dos estados. A educação indígena, pela legislação, é obrigação do estado. Mas isso não pode acontecer de uma forma impositiva. Não pode acontecer de uma forma impositiva. Tem que ter a anuência da comunidade. Então, em alguns casos, isso acontece de forma natural e aí as escolas passam a ser estadualizadas. Em outros casos, nós vamos fazer a discussão com a comunidade e com os municípios. Secretário, essa experiência que o senhor teve na gestão municipal em Cuiabá, quer dizer, qual que é a realidade da rede em Cuiabá? Assim, quantos alunos a gente fala? Quando o senhor fala em quatrocentos e tantos mil alunos, o senhor está falando do ensino médio ou está falando do ensino completo? Todos os níveis de ensino. Todos os níveis. Qual que é a realidade em Cuiabá? E como é que essa experiência na gestão municipal te auxiliou nesse processo para-estadual? Ah, sem sombra de dúvida, foi uma escola. E nós conseguimos fazer uma gestão na Secretaria Municipal de Educação que avançou significativamente. À época, o município de Cuiabá alcançava índices intermediários de avaliação. Ao final de oito anos de gestão do ex-prefeito Wilson, em seguida do prefeito Galindo, isso avançou significativamente. Nós saímos lá da 16ª posição para a 6ª colocação na avaliação nacional. Então, isso me deu uma base e uma formação muito importante para que agora nós já tenhamos essa experiência e possamos promover as mudanças que tanto necessita. E conseguimos trazer também da Prefeitura de Cuiabá parte da nossa equipe, da equipe que nos assessorou lá. Trouxemos o professor Gilberto Fraga Mello, que é um doutor em educação. É o nosso secretário adjunto de políticas educacionais. Trouxemos a professora Neuza Evangelista, que é a nossa superintendente de gestão escolar. É uma pessoa que esteve em sala de aula, esteve na direção de escola durante 20 anos. tem nos ajudado de forma significativa. Enfim, a passagem pela Secretaria Municipal de Educação foi importantíssima. E aí você vem com uma informação preciosíssima, que é aquela... Você já esteve ao lado da rede municipal e aí também pelo fato de nós já termos, na época do governador Dante de Oliveira, passado pelo Estado, você une as duas experiências e consegue, digamos assim, trazer a gestão dos municípios mais para próximo da gestão do Estado. E aí criar esse efeito sinérgico que precisa. Somar um mais um para dar quatro, cinco, seis. E contando com o apoio do governador fica mais fácil. Fica muito fácil. Narbal, licença, só trazer alguns dados da educação, que a gente viu recentemente, uma matéria sobre o assunto. Nós temos aqui, nos índices, quanto ao conhecimento de matemática, é um programa Educação para Todos, então tem um índice, um ranqueamento e alguns indicadores. O Estado de Mato Grosso realmente está numa situação difícil, como o senhor já colocou. Então, 5,9% dos alunos alcançaram a meta, que é um conhecimento aceitável em matemática. 5,9%. A meta seria considerável 25,4%. Em português, foram 15,7% que alcançaram o conhecimento mínimo aceitável. A meta era 37,8%. Além disso, nós temos 50 mil alunos fora de sala de aula. E aí, quando a gente fala, olha, um dos pontos fracos de Mato Grosso também, é quatro, cinco anos, quer dizer, é a pré-escola, que já não cabe a Seduc fazê-lo, mas já que o senhor está falando nessa necessidade de integração, e de aproximação, de compartilhar, de parar de pensar em rede municipal e estadual e pensar na educação das nossas crianças, quer dizer, quais são, dentro das ações que foram lançadas essa semana, quais são o foco para atuar, para realmente reverter esses índices e buscar uma qualidade melhor da educação em Mato Grosso? O ponto de partida é este. É a reformatação do ciclo de formação humana, porque daí nós desencadearemos ações. Nós desencadearemos uma reformatação também dos nossos cefapros. Nós desencadearemos uma formação melhor para os nossos coordenadores pedagógicos. Eu vejo que hoje a gestão das escolas está muito voltada para as atividades-meio. Isso compromete também o ensino. Então nós precisamos ter o coordenador pedagógico e os assessores pedagógicos, o coordenador pedagógico nas escolas, e o assessor pedagógico nos municípios cuidando do PPP, do plano político pedagógico de cada unidade. Então são ações como essas. É a criação de mecanismos de avaliação do aluno e do professor. Então, a partir da reformatação da escola ciclada, nós desencadearemos ações que, ao longo desse um ano, um ano e meio, nós já teremos respostas positivas em relação ao que hoje nós encontramos. Você disse aí, o quanto a proficiência está em índices inaceitáveis. Apenas 5% dos nossos alunos, no ensino médio, alcança notas ou conhecimento desejável na disciplina de matemática. E aí nós podemos citar aqui outros índices que vão causar, digamos assim, um espanto enorme por parte de quem está nos ouvindo. Se Deus quiser, porque às vezes uns e outros escutam e é diferente. Mas é importante, é importante que todo mundo se envolva. É importante que, e você falou de passos, eu vou citar um outro aqui que nós não tínhamos abordado, Narbal. A participação, a participação da família na educação dos nossos alunos. Uma coisa é a obrigação da escola, é o processo formativo, é o conhecimento. A outra é a participação da família na educação desse cidadão. Então nós queremos trazer e vamos trazer a comunidade para dentro das nossas escolas. Isso é importante. Isso ajuda significativamente o processo formativo dos nossos alunos. Pode não parecer, mas ajuda significativamente. Você sabe, você sabe, você chegava em casa da escola e de pronto era cobrado pelos seus pais. Nós precisamos retomar esse momento em que a família participa da formação dos nossos alunos. Esses exemplos que eu citei aqui, reunidos, é que nos levarão a um futuro próximo, aos índices melhor na qualidade do ensino no Estado. O secretário, com relação a essas ações, essas reformas, a todo esse planejamento que o senhor está expondo, isso aí demanda recursos. Parece que foi levantada uma cifra de 146 milhões, seria mais ou menos esse valor, para tentar minimizar toda essa problemática. Mas o que tem disponível é 24 milhões. Como é que vai ser feita essa equalização? Como é que vai ser estudado, vai ser contornado essa dificuldade inicial aí com relação a recursos? Nós tivemos uma distorção não só na peça orçamentária, não só para a dotação de infraestrutura nas escolas, como em todas as outras áreas. Para você ter uma ideia... Seria geral para a educação. Sim, sim. Nós vamos ter que... Já tivemos agora a primeira suplementação desse orçamento. O orçamento inicial seria de R$ 1.919.000,00. R$ 1.919.000,00. R$ 1.919.000,00. R$ 1.919.000,00. R$ 1.818.000,00 destinado a pagamento de folha. Então, nós teríamos aí pouco mais de R$ 100.000.000,00 para investir em todas as demais atividades. Capastão de investimento ínfima. Ínfima. Então, agora nós já tivemos uma suplementação da ordem de quase R$ 240.000,00,00 para corrigir as distorções no orçamento. Então, você disse aí, de R$ 24.000.000,00 que nós tínhamos no orçamento para a estrutura das nossas escolas e de uma demanda de R$ 146.000,00,00, nós já conseguimos, já conseguimos para esse primeiro ano, mais R$ 41.000,00,00. Para R$ 65.000,00,00, mais R$ 41.000,00,00 para fazer frente a uma demanda de pelo menos 200 escolas. Porque há aí uma necessidade de se promover algum tipo de intervenção, umas mais, outras menos, em pelo menos 230 unidades. A gente tem acompanhado, inclusive, a Assembleia com essa questão da economia, repassando para a saúde de 20 milhões, agora está sendo aventado outros 30 milhões que seriam para estradas. Será que uma economia um pouco maior e mais para frente, com essa sequência de repasses, poderia ajudar um pouco a educação? Poderia ser destinado a educação? Essa tua análise é muito interessante. Inclusive, eu já discuti isso com o presidente Guilherme Aluf e já fizemos um planejamento, ainda primário, para o ano de 2016. Para que, em momentos como esse, de que a Assembleia tenha condições de investir ou de repassar recursos para o Estado investir, nós olhemos para a educação. E aí, eu sugeri a ele que nós auxiliássemos os municípios no transporte escolar. Ele gostou da ideia, eu estou fazendo um estudo, vou apresentar para o governador, depois apresento para ele. Para que, já em 2016, nós tenhamos condições de investir mais na compra de ônibus para fazer o transporte escolar dos nossos alunos. Agora, em agosto, nós pagaremos a última parcela de um financiamento feito há quatro anos atrás, para a aquisição desses equipamentos. Feito isso, nós já teremos um fôlego. A Assembleia, através dos deputados, através do presidente Guilherme Aluf, ajudando. Nós aportaremos mais recursos e teremos condições aí, já para o ano de 2016, essa é a nossa pretensão. O governador também determinou que seja feito isso, que a gente adquira pelo menos mais de 200 ônibus para auxiliar os municípios. Porque esse é um ponto que também atinge diretamente os nossos municípios. Eles, os municípios, eles colaboram mais do que nós com o transporte dos nossos alunos. Então, nós precisamos aportar e fazer mais investimentos no transporte escolar para os municípios. Tem regiões, inclusive, que isso é feito de barco. O professor estava falando, aquelas regiões lá no norte do estado, uma boa parte em barcos, né? E de maneira, hoje, precária, né, secretário? Sim, sim, de maneira muito precária. Inclusive, nas nossas aldeias indígenas, né? Então, nós precisamos investir mais e dar mais qualidade para o transporte dos nossos alunos. Nós estamos caminhando para o final do programa. O Jorge olha para mim e eu fico cada vez mais triste, porque ele vai contando. Aí eu vou ficando mais triste, mais triste, mais triste. E eu tenho tanta pergunta para fazer, que eu acho que eu vou ter que marcar uma segunda etapa, uma segunda visita, a parte 2 dessa entrevista. Mas, secretário, tem um indicativo de greve dos servidores da educação. Eu vi aqui, tem uma matéria sobre o assunto, inclusive, dizendo que o piso da rede estadual Mato Grosso é o terceiro melhor do país, né? Mas esse reajuste pactuado não chegou como era a expectativa dos servidores. Então, existe essa indisposição, né? E eu acho que o diálogo é mantido em aberto, é óbvio, para a gente evitar uma greve no governo estadual. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa situação, que é mais um desafio, né? Retomasse um pouquinho a questão do concurso, né? O senhor falasse um pouquinho aí dessa expectativa, que é para dezembro. O senhor já falou no primeiro bloco, mas para quem não ouviu, a ideia é que isso seja permanente para a gente reconstruir, né? Vamos dizer assim, o quadro de efetivos da secretaria, que está em 49%, para chegar até mais ou menos 85%. E, assim, falar, fizesse as considerações finais, né? Que a gente, porventura, não tenha tocado em um assunto ou outro, o senhor não acha importante trazer, né? E fica o convite para o senhor voltar, porque a conversa foi boa. Com certeza não tocou em muitos assuntos, né? Então, Cláudio, sobre o concurso, como você disse, a nossa pretensão é já de realizar um agora, neste ano de 2016, de 2015, faremos isso em 2016 e 2017. Nós já fizemos um estudo prévio, e aí o rito é esse. A SEDUC, através da gestão de pessoas, da superintendência de gestão de pessoas, realiza um estudo prévio, remete para a secretaria de gestão. A secretaria de gestão tem uma equipe especializada, que faz a análise desses números, desse estudo, remete ao planejamento e à fazenda, porque você tem que ter uma previsão orçamentária e a previsão financeira. Feito isso, nós remetemos o processo para a Casa Civil, a Casa Civil autoriza, e aí ele retorna para a SEDUC, a SEDUC compõe uma equipe, uma comissão constituída por profissionais da SEDUC, dois profissionais, por dois profissionais do Sintep e dois da própria secretaria de gestão. E aí a gente trabalha o edital e lança esse edital. Enfim, esse é o rito. Nós queremos, até novembro, realizar esse concurso. Mas é lógico que nós temos ainda uma dependência, principalmente do orçamentário, da questão orçamentária. Mas isso deverá ser equacionado. Em relação ao que você disse, do reajuste concedido aos nossos profissionais, é importante esclarecer, eu sei que tem muitos profissionais da educação nos assistindo, para que eles saibam que todos os direitos deles estão garantidos. Nós temos a Lei Complementar 510, que versa sobre duas situações. Primeiro, um reajuste fixo, mais um percentual variável, que é o RGA. É a recuperação da perda. Ganho, né? É o reajuste geral anual. É o que houve de perda nesses 12 meses. Então, o fixo é de 6%, foi garantido. O RGA, que é a variação, foi de 6,22. Então, já foi implantado na folha de maio, o 6 fixo, mais 50% do 6,22. 9,11%. E os 3,11% restantes, nós propusemos a categoria, propusemos ao Sintep, que será implantado na folha de novembro, e que a perda ocorrida de junho a outubro, seja pago de forma retroativa no mês de janeiro. De maneira integral. De maneira integral e retroativa no mês de janeiro. Essa é a proposta do governo. Eles foram para a Assembleia e não aceitaram a nossa proposta. Nós estamos, então, nesse momento, aguardando uma contraproposta. Aí há uma discussão, e nós já levamos essa discussão para o governador, ele já sinalizou que eu fizesse os cálculos. Por quê? Porque, olha só, 50% dos nossos profissionais, como nós dissemos, eles são contratados. Esses profissionais, na folha de janeiro, eles não estarão na folha de janeiro, porque janeiro não será um mês letivo. Não é isso? Então, o que é hoje reivindicação do Sintep? É que nós antecipemos o pagamento dos contratados, dessa diferença que ficou, para o mês de dezembro. Esse cálculo já está feito, eu vou apresentar para o governador amanhã, e aí ele autorizando, nós já atenderíamos essa demanda do Sintep. Essa é a nossa proposta, e nós não vamos arredar dela. Só vamos adiantar o pagamento do retroativo dos contratados para o mês de dezembro. Eu espero que eles entendam a dificuldade que nós encontramos, e essa dificuldade, ela permanece. Nós temos uma responsabilidade em fazer uma gestão desse Estado. A gestão, ela não é mais dividida em caixinhas, é uma gestão em que a Secretaria de Educação conversa permanentemente com todos os outros setores do governo. O governador Pedro Tax determina, e é assim que tem que ser. Então, nós não podemos enxergar a Secretaria de Educação como sendo uma instituição independente do governo do Estado de Mato Grosso, como foi em anos anteriores. Isso nós não vamos fazer, nós temos responsabilidade. E temos a responsabilidade também de cumprir a lei, que é a lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos no teto prudencial da lei, no limite prudencial da lei, então nós temos que ter cuidado em relação a isso também. Servetário, eu vou só fazer uma convocação, é rápido. Nós estamos com uma intenção aqui na TV Assembleia de fazer uma série de entrevistar profissionais dos diferentes profissões, trazer e aprofundar, trazer as referências. E a primeira que a gente imaginou fazer foi com os grandes mestres. Que maravilha. Então, a ideia, a gente deixa o convite para que o senhor possa também nos auxiliar nesse processo, da gente trazer para cá os grandes professores. Eles podem estar em sala de aula, podem estar aposentados, não importa. A ideia é que a gente ouça pelo menos uns 10 ou 15 grandes mestres que fazem a diferença na vida dos nossos cidadãos. Não dá para a gente pensar em transformação sem pensar em educação. Educação não transforma nada, só as pessoas. Quem transforma as coisas são as pessoas. A TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos. E o objetivo nosso é levar o conhecimento, levar a informação até você que realmente faça a diferença na sua vida. Eu quero agradecer aqui ao Narbal, agradecer novamente ao secretário, agradecer a sua audiência e dizer que você pode ver esse programa às 7 da manhã, às 13 horas e às 21 horas de segunda a sexta. Aos sábados e domingos, o horário é flexível. Se você perdeu, pegou pela metade, assista. Também pode ouvir na nossa rádio Assembleia, que é uma parceria com a Rádio Câmara, 89.5. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vai ser um prazer estar com vocês de novo. Olá, muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um programa Entrevista Coletiva, e uma entrevista coletiva realmente extremamente importante na vida de todos nós. Não dá para pensar num Estado transformador, como prega o nosso governador, sem pensar em educação. E para discutir a educação de Mato Grosso, nós temos aqui ninguém melhor que o secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto. Muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Narbal. É uma honra participar desse programa de vocês. A honra é nossa. Nos acompanha o jornalista Narbal Guerreiro. Bem-vindo, Narbal. Obrigado, Cláudio. Obrigado aos secretários de Assembleia pela audiência. Bom, como de hábito, a gente faz uma pequena introdução para facilitar a vida do nosso secretário, a sua, do nosso entrevistado, para que facilite a condução do programa e a linha que a gente vem buscar para aprofundar e debater os temas necessários. Eu passo a ler. É lugar comum dizer que a educação transforma, mas ainda faltam ações de impacto para promover essa transformação. A educação não pode ser um projeto de governo, deve ser, sobretudo, um projeto de Estado. Não dá para alterar as metas a cada gestão. Desse modo, não chegamos a lugar nenhum. O Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação, em tese, avançam e propõem avanços até 2022. E isso é fundamental. A Seduc tem 25% do orçamento e, ainda assim, falta dinheiro. São mais de 700 escovas em 141 municípios. São necessários, só para se ter uma ideia, para a manutenção de 230 escovas que a gente levantou, secretário, 146 milhões de reais. E a Seduc dispunha, a princípio, na LDO, de 24 milhões, com o reforço pedido ao planejamento e autorizado, hoje detém 65, ainda menos da metade. O secretário Permine é natural de Rondonópolis, formado em Engenharia Agronômica, já atuou na área de Agricultura no Governo do Estado e na Prefeitura de Cuiabá, esteve na Seduc, no Governo Dante, quando foi chefe de gabinete entre 2001 e 2002, e também foi vereador para Cuiabá. Permine exerceu o cargo de secretário municipal de Educação de Cuiabá por quatro anos, dois como adjunto, dois como titular entre 2009 e 2012. Ou seja, conhece a área de perto, de longa data, sabe dos desafios e dos obstáculos que tinha pela frente, como é que foi chegar na secretaria depois de um período tão grande, por exemplo, de um grupo político homogêneo. Quer dizer, o PT ficou um tempão dentro da secretaria e isso, de certa forma, é bom, porque a gente tem uma continuidade das ações. Mas como é que foi, qual foi o diagnóstico inicial, como é que você encontrou, o que ainda a gente precisa melhorar? Eu sei que, imagino que muita coisa, né? Sim, assumir a Secretaria do Estado da Educação foi um desafio muito grande, muito grande. Você disse muito bem no começo da importância da educação na vida das pessoas. Para você ter uma ideia, o Estado de Mato Grosso tem hoje perto de 430 mil alunos, nas nossas 748 unidades, esparramadas aí nos 141 municípios do Estado. Imagina, num Estado onde nós temos 3 milhões e 200 mil habitantes, 430 mil habitantes, 430 mil alunos, significa dizer que alguém, em todas as residências do Estado, tem alguém, tem um aluno, ou tem um tio, uma tia, alguém que tem uma relação com alguém que está matriculado na rede estadual. Então, atinge a vida de todo mundo. Você disse que a continuidade, em alguns casos de gestão, é positiva, sem sombra de dúvida. Mas, para a educação de Mato Grosso, eu afirmo categoricamente que não foi bom. Não foi bom. Porque a educação em Mato Grosso, ela não está bem, mas vai mudar. Vai mudar. Precisa mudar. Eu digo que não vai bem porque os índices que avaliam, aí são uns índices nacionais que avaliam a educação no Estado de Mato Grosso, são dos piores. Mato Grosso é o pior Estado avaliado de ensino médio. Por que que isso acontece? Acontece porque os alunos chegam no ensino médio em condições de praticamente analfabetismo funcional. Por que? você tem um sistema de ensino que nós chamamos de ciclo de desenvolvimento humano que foi ao longo dos anos descaracterizado. Ele foi desfigurado visto que você não se preocupou com a formação dos profissionais. A última formação que houve quando do advento da escola ciclada foi em 1998. Quer dizer, quem investiu no cargo de professor de lá para cá não passou por nenhuma qualificação. Na verdade, no início da implantação desse novo formato. Somente. 98 houve uma formação e 2000 houve a segunda formação. De lá para cá em em nenhum momento houve mesmo tendo acontecido quatro concursos nenhum desses profissionais passaram por um processo de formação tendo em vista o sistema ciclado de ensino. Então isso como é que você vai exigir de um profissional um desenvolvimento e um trabalho se ele não conhece o que fazer. É agravado também secretário pelas peculiaridades do próprio Estado a dimensão do território do Estado e também as comunidades. Por exemplo, nós temos regiões aí onde a educação indígena por exemplo acaba sendo um complicador principalmente nessa inserção nesse formato do ensino ciclado. Se a gente tem dificuldade como você falou de um egresso ou da inserção de um novo aluno que normalmente no formato seriado já era complicado agora ele entrando também para explicar um pouco para o espectador hoje é pela idade ele entra por exemplo as turmas são reguladas pela idade do aluno não pelo seu conhecimento é isso? Não, pela idade e pelo conhecimento também. Mas muitas vezes tem dificuldade. Você está se referindo a questão da inturmação. Inturmação, exatamente. Esse é um problema e por que fizeram dessa forma? Fizeram dessa forma porque tanto para o ensino fundamental na realidade para efeitos de DEB que é o índice que afere a qualidade do ensino esse é um critério importante. Então o aluno estando enturmado que a relação dele série e idade seja dentro equalizada você tem uma avaliação melhor. Assim como a proficiência a prova Brasil faz aferição nas disciplinas de português e matemático. A inturmação é critério e há outros critérios também. Por exemplo, a evasão escolar. A evasão escolar também é um critério. O que eles fizeram? Eles cometeram dois erros graves. Eles fizeram a inturmação de forma imediata sem planejamento. Então o Narbal que aos 14 anos nunca frequentou uma escola nunca frequentou uma escola ele foi matriculado no nono ano do ensino fundamental. Exatamente isso. Aos nove anos ele foi matriculado sem nunca ter entrado na escola foi matriculado no quarto ano do ensino fundamental. Então isso deu condições para que o IDEB ele estivesse num nível até aceitável. Até aceitável. Porque são critérios para você fazer o cálculo da qualidade. Então a inturmação as provas de português e matemática são esses critérios. E a promoção automática. Então o aluno em momento nenhum ele passou por avaliação ele passou por avaliação como havia anteriormente a cada três anos do ensino fundamental ou seja a cada ciclo o aluno passava por um processo de avaliação. Se ele tinha um déficit de aprendizagem em alguma das disciplinas ele era retido naquela disciplina ele seguia adiante e aí através de mecanismos de reforço através de educadores enfim de professores especialistas ele ia tendo o reforço no seu ensino e ele era recuperado aquele déficit de aprendizagem era corrigido. Aquilo que acontece no ensino superior é a dependência seria algo equivalente a isso algo equivalente a isso então quando isso foi deixado de lado e o aluno foi promovido automaticamente ele próprio ele próprio deixando de ser cobrado ele não se sentiu obrigado a aprender então por isso nós chegamos nós levamos esse aluno que é promovido automaticamente nos nove anos do ensino fundamental chega no ensino médio num sistema seriado passa a ser avaliado bimestralmente ou até mensalmente ele se evade ele se evade ele sai ele não não aceita não aceita aquela nova realidade já pelo fato de não ter formação desejável mas secretário assim nós temos tínhamos uma realidade extremamente complexa a educação não é uma coisa que se faz com a fórmula mágica isso é fato nós tínhamos alunos de 14 e 15 anos convivendo com alunos de 9 e 10 certo o que também pra autoestima do de 14 e 15 era um desastre e a gente colocava o de 9 anos com contato com o mundo que não era dele né perfeito até sexualmente falando atração etc era um outro universo que não pertencia a ele então de certa forma esse problema resolveu o deputado Wilson Santos tem feito audiências públicas debatendo ensino ciclado e a gente vê às vezes as pessoas defendem outros atacam mas ainda ele não foi testado de fato como o senhor mesmo colocou ele não foi implantado de verdade qual que é a posição da secretaria hoje quer dizer não dá pra continuar como está mas nós vamos retirar o ensino ciclado né ou vamos implantar de verdade existe já uma definição nesse sentido ou vamos aguardar esse trabalho que está sendo feito pela Assembleia Legislativa junto com a Secretaria de Educação através do deputado Wilson Santos que está está levantando já concluiu as audiências públicas foram concluídas agora em agosto acho que apresenta final de julho início de agosto teria apresentado um relatório a respeito disso as oito audiências que haviam sido programadas nas diversas regiões do estado já foram realizadas agora a equipe do deputado Wilson enfim a comissão de educação da Assembleia os demais deputados eles estão sistematizando os relatórios e nos entregarão e isso nos servirá de auxílio de uma base para uma comissão que nós constituímos o governador Pedro Taques determinou que nós fizéssemos essa discussão com os profissionais da educação com a comunidade escolar para tanto nós constituímos uma comissão essa comissão ela é composta além de técnicos da Seduc ela é composta por técnicos do Conselho Estadual de Educação por técnicos da Universidade Federal de Mato Grosso da Universidade Estadual de Mato Grosso da Undime que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação nós precisamos ouvir os municípios nós não podemos enxergar a rede dividida em municipal e estadual o ensino é público ele não é dividido em rede o Sintep a Uncme que é a União dos Conselhos Municipais de Educação então nós reunimos todas essas instituições em comissão e estamos discutindo elas tem esse documento que nós receberemos da Assembleia mais estudos mais estudos e terão até setembro para fechar para fechar um novo modelo uma conclusão se você me perguntar qual é a posição da Secretaria de Educação a posição da Secretaria de Educação é que nós reformatemos que nós consolidemos o sistema de ciclo de formação humana com todos os seus critérios sendo instituídos certo então mas é lógico que nós precisamos aguardar o término desse trabalho levar para uma apreciação do governador Pedro Taques que tem estudado o sistema de ensino ciclado tem conversado com os governadores de estados por exemplo como de Pernambuco que demonstrou nos últimos anos um crescimento significativo na qualidade do ensino para o nível médio assim como Goiás que saiu lá da 14ª posição no ensino fundamental e hoje lidera o ranking nacional então isso tudo nos dará subsídio e ambos são ciclados ou não? ambos ambos são ciclados no fundamental não no médio no menos são seriados então o Goiás sim então é tudo isso que nos trará uma nova realidade né então todos os critérios desde o momento da formação do profissional da avaliação desses profissionais da avaliação dos nossos alunos né nós então traremos uma nova realidade o que se perdeu ao longo dos anos o que se perdeu ao longo dos anos nós precisamos de um tempo para resgatar eu acredito que a partir eu acredito não a nossa determinação é que para a partir de 2016 né porque esse é o primeiro passo Narbal aí definido isso isso nos dará isso nos dará subsídio para você mudar todo o processo formativo onde se dá o processo formativo? nos centros de formação profissionais que são nos 15 cefapros então eles já estarão trabalhando nessa direção né é a formação dos nossos coordenadores pedagógicos a formação permanente dos profissionais da educação isso a inicial para quem para quem passar no concurso e a continuada diga-se de passagem o concurso está no forno sim nós estamos trabalhando para que esse ano ele já aconteça né Mato Grosso tem um índice muito pequeno um percentual de pouco mais de 49% de profissionais efetivos na rede isso é ruim o índice aceitável seria de no mínimo 85% de efetivos na rede então nós precisamos realizar concurso neste primeiro ano de governo 2015 2016 2017 para tentar levar esse percentual a níveis aceitáveis então esse é um momento de decisão decidiu reformatou o sistema de ensino reformatou a formação lá dos profissionais dos coordenadores pedagógicos dos assessores pedagógicos todo mundo vai trabalhar na mesma direção aí sim nós teremos no médio prazo né já avanços avanços na qualidade do ensino Permínio eu tenho uma tem uma coisa que eu acho extraordinária e que se a gente está mais sensível realmente é bonito de ver a visita às escolas que o governador tem feito questão de fazer então ele chega no município ele vai visitar a escola vai lá ouvir o profissional que está na escola vai ver a situação de perto isso né é um sopro de entusiasmo sim né de valorização daquele profissional de valorização da área e realmente faz diferença e diga-se de passagem que o governador está falando nessas visitas que nós fizemos acompanhando eu tive oportunidade de ir em 3 ou 4 nesses municípios nesses regionais onde está sendo debatido muitas escolas já finalizando as reformas que eram necessárias sim sim sobre isso que o Cláudio falou isso cria Cláudio um ambiente de muito otimismo você sente por parte dos profissionais da educação que eles estão sendo valorizados esse é um sentimento que se instala e você traz o profissional para o teu lado poxa vida o governador do estado de Mato Grosso não fala da boca para fora que a educação é importante ele assume a educação ele prioriza a educação ele vem aqui na escola ele faz uma discussão franca e aberta conosco há pouco por exemplo estivemos em Sinop e reunimos durante quase duas horas com os 18 diretores das escolas o governador em todos os municípios que vai independente da sua agenda ele vai em pelo menos uma unidade escolar lá ele faz a discussão com os profissionais ele se reúne com alunos ele ouve o Grêmio Estudantil enfim é uma forma de demonstrar para a população que esse governo não deixa essa situação apenas no discurso nós vamos priorizar a educação e vamos investir na educação isso é importante nós estamos caminhando para um pequeno intervalo o tempo voou você que está nos acompanhando fique aí que é rapidinho a gente vai e volta tem muita coisa para a gente conversar nós vamos marcar uma parte 2 quem sabe fica aí é rapidinho e aí Legenda Adriana Zanotto